Quem é o bebê que tá fazendo 5 meses hoje? Quem é, quem é, quem é? Tá brincando, meu amor? Tá brincando, meu amor? Ô, Miguel! Neném! Ô, neném! 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 Obrigado. Obrigado. Que bebê mais lindo, lindo, lindo. 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 Miguel. Oh, Miguel. Oh, neném. Miguel. 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 Toma, neném, toma. Maisinha. Maisinha. Cadê o sorriso do neném? Cadê? Cadê o sorriso do neném? Cadê? Cadê o sorriso do bebê que tá fazendo hoje cinco meses? Cadê o sorriso do neném? Cadê? 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 Cadê?